Irmãos, vamos abrir então em Gênesis capítulo 14, nós vamos expor com a graça de Deus este capítulo nesta noite, mas eu gostaria de ler com os irmãos neste primeiro momento do verso 1 até o verso de número 3 e depois então nós lemos do verso 12 até o verso de número 17, diz assim, sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Cineá, Arioque, Eide Elasá, Kedolomé, Kedolomé, tem uns nomezinhos complicados aqui, rei de Elão e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berra, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semebe, rei de Zeboim e contra o rei de Belar, esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sindim, que é o mar salgado. Agora olhe comigo o verso 12 até o verso 17. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos cavalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abrão diferia a Kedô-la-Omé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Oremos. Pai querido, esta porção da Tua Palavra que foi lida nesta noite é a revelação do Senhor. Foi o Senhor quem inspirou. Pedimos que por isso, ó Deus, este texto possa falar aos nossos corações nesta noite. Ilumine o nosso entendimento, ó Deus, para entender o que o relato de uma guerra tão distante tem a nos ensinar nos dias atuais. que cada um de nós possamos crescer, sermos alimentados através da exposição da Tua Palavra. E para isso, ó Deus, nós necessitamos da Tua graça, da Tua iluminação, da Tua ação, ó Deus, nas nossas vidas. Fale conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das vantagens de pregar em sequência ou em uma série, é que você não pula alguns textos. Um texto deste aqui, talvez dificilmente você vê uma pregação numa guerra tão distante, com nomes tão complicados, até menos difícil de nós pronunciarmos. E que talvez a gente fica pensando assim, por que que está na Bíblia uma história dessa? Se você olhar este capítulo 14, ele está dentro desta jornada da fé que Abraão está fazendo. Nós estamos pregando uma série sobre a jornada da fé. Nós iniciamos mostrando que a jornada da fé é um ato gracioso de Deus. É Deus quem chamou Abraão para esta jornada. Isso no capítulo 12. Mas nós encontramos também, ainda no capítulo 12, que na jornada da fé, muitas vezes, nós tomamos decisões precipitadas por falta de fé e tornamos a nossa vida uma confusão, que só Deus pode intervir, nos dando a libertação. Abraão fez isso quando ele tirou os olhos das promessas de Deus e olhou para as dificuldades de Canaã. E ele, então, preferiu ir para o Egito. Para viver no Egito, ele teve que mentir e dizer que a Sara, na época ainda chamada Sarai, era apenas a sua irmã. E ele disse isso porque Sarai era linda. E a consequência é que Faraó mandou levar Sarai para o palácio dele. E é uma consequência muito grande, uma confusão enorme. Mas Deus tirou Abraão, ainda chamado de Abraão, do Egito, e o trouxe de volta a Canaã. Resgatou, salvou, libertou das consequências tão trágicas da decisão de Abraão. Quando ele volta a Canaã, ele está com Ló, bens, riquezas, mas de repente começa a ter conflito entre os pastores. Porque é muito gado, é uma riqueza muito grande e a terra não tinha condição de sustentar. Abraão agora transformado, amadurecido, depois de ter pecado e transgredido quando foi para o Egito, agora ele tem um grande ato de fé. E ele diz assim para Ló, escolhe você o caminho que você quiser, a parte da terra que você quiser, escolhe, tudo está diante de você. Se você for para um lado, eu vou para o outro, eu quero ter paz com você, você é meu sobrinho querido. Isso é fruto de um coração que amadureceu, de um coração que não pensava mais nele. E Ló, erroneamente, olha com os olhos altivos e escolhe a melhor terra aos olhos humanos, sem considerar que a terra escolhida estava próximo de Sodoma. Abraão foi encorajado por Deus, eu disse, Abraão, eu vou te dar todas as coisas, sua descendência vai ser como o pó da terra. Ló foi viver próximo de Sodoma. Capítulo 14, agora então, nós encontramos algumas questões que estão presentes na jornada da fé. E eu gostaria que nós pensássemos sobre o seguinte tema, sofrimentos, libertação, adoração e tentação são realidades vivenciadas durante a jornada da fé. Sofrimentos, libertação, adoração e tentação são realidades vivenciadas durante a jornada da fé. A primeira questão que você encontra aqui neste texto é que na jornada da fé encontramos pessoas que sofrem porque escolheram o mal. Olha aí o verso de número 12. Verso 12 deste texto. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram. Há uma guerra aqui. Quando você olha para o capítulo 14, você percebe que se uniram quatro reis de um lado, cinco reis do outro. Há um conflito enorme de uma guerra polarizada entre dois grandes grupos, formado de um lado por aqueles que estavam contrário à exploração e tudo mais, o outro que já estava explorando há mais tempo. E o fato é que explode um grande conflito. Ló não tem nada a ver com isso a princípio. Este conflito era de longa data. Essas relações que tinham sido estabelecidas em uma paz forjada, não tinha como se sustentar e explode neste contexto. E Ló, que aparentemente tinha chegado há pouco tempo em Sodoma, é levado, capturado neste conflito. O povo de Sodoma perde a batalha. E o outro lado do confronto invade Sodoma, carrega muitas pessoas e dentre eles, Ló. Na jornada da fé encontramos pessoas que sofrem porque escolheram o mal. De um lado, Ló não tem nada a ver com o conflito. Do outro lado, Ló tem todas as responsabilidades pelas consequências que veio sobre ele. Ló se tornou um prisioneiro de guerra. É interessante que o livro de Gênesis é também conhecido como o livro dos princípios, da origem, das primeiras coisas. É o primeiro registro que você encontra de uma guerra. Existiam conflitos individuais, mas agora de grupos se unindo, é o primeiro registro. Não estou dizendo que é a primeira guerra que existiu. Mas é o primeiro registro do livro de Gênesis. E percebe, irmãos, uma coisa muito séria aqui. Nós, muitas vezes, somos levados pela imprensa e pela mídia e por todo um politicamente correto que prega que vai existir uma paz neste mundo. Não vai. Humanamente, não. Humanamente, há guerra. Porque guerra faz parte de um universo criado, mas que foi atingido pelo pecado. O mundo que Deus criou perfeito já não é tão perfeito mais por causa do pecado de Adão e Eva. E agora existem guerras e conflitos por questões financeiras, por exploração. Todas as tentativas de estabelecer tratado no mundo têm falhado. Porque, em última instância, o egoísmo está presente no coração de cada pessoa. Tiago diz que as guerras, as contendas, vêm de nós mesmos. Porque nós cobiçamos. De certa forma, este texto está aqui para nos mostrar que a humanidade é capaz de se matar entre si por causa do amor aos bens e às posses. Eu não estou aqui entrando no mérito de qual grupo estava certo e nenhum deles estavam, provavelmente. O fato é que eles estão se degradiando. E quando nós olhamos para a guerra, de modo geral, a gente esquece das individualidades. Se nós tivéssemos lido este capítulo 14 e parado no verso 11, talvez não causaria nenhuma emoção em nós. Nós diríamos que é mais um relato de guerra. Assim como eu e você, quando ligamos a televisão e vemos sobre conflito na Síria, em tantos lugares do mundo, nós apenas vemos como um relato. Mas no meio dessa guerra existe alguém que é conhecido. Este alguém é Ló. Agora o nosso coração muda. Porque quem está sofrendo as consequências deste conflito é alguém conhecido. E não é assim? Você pensar no sofrimento geral, você está meio ausente. Mas quando você sabe quem é as pessoas, quando tem laço parentesco, laço de conhecimento, você então muda a sua concepção. A guerra que é geral atinge indivíduos. E Ló está sofrendo. Mas Ló está sofrendo por causa das consequências das suas escolhas. Nem todo sofrimento que você tem, ou que eu tenho, é fruto do nosso pecado. Nem todos. Sabemos disso à luz de Jó. Jó não tinha pecado nesse sentido, era um homem pecador, mas não tinha um pecado objetivo que tivesse gerado todo aquele sofrimento nele. Deus tinha um propósito. Mas há muitos sofrimentos que é consequência direta de escolhas que tomamos. Por que é que Ló está sendo levado, está sendo capturado aqui? Porque ele está morando em Sodoma. Lembra do sermão de domingo passado? Olha Gênesis 13. Gênesis 13. Foi uma escolha de Ló ir para esta cidade. Olha aí comigo o verso de número 10. Eu vou ler o verso 9 de Gênesis 3. Ló teve a possibilidade de escolher onde morar. Acaso não está diante de ti toda a terra? Abraão dizendo para Ló. Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Verso 10. Levantou Ló os olhos. Vamos ler? Como terra do Egito. Como quem vai para zoar. Deixa aberto aí. Já tinha sinais aqui que a região não era boa espiritualmente. Era boa materialmente. Mas essa terra era como a terra do Egito. Ló tinha passado com Abraão no Egito. Tinha visto que o Egito era local complicado. Não dava para servir a Deus daquele jeito. Olha o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. Vamos ler agora? E Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus. E grandes pecadores contra o Senhor. Ló foi armando a tenda aos poucos. Ló olhou para a riqueza de Sodoma e foi atraído por isso. E ele quis morar próximo de Sodoma. No primeiro momento ele não armou a tenda dentro de Sodoma. Ele armou próximo. Mas ele foi armando. E quando você chega no capítulo 14, ele já estava morando em Sodoma. Sodoma era lugar de homens maus. E agora que vem uma guerra, um conflito, Ló é levado cativo. Por quê? Porque Ló arramou a tenda longe de Canaã. Longe da terra prometida. Longe de onde Deus tinha dito para Abraão. Eu vou dar para você esta terra. Ló abriu mão das promessas que Deus fez a Abraão. Para viver por causa de Sodoma. Do mundo, dos prazeres. E Ló foi colocar a tenda lá dentro da casa. Da cidade, melhor dizendo. Quando vem um conflito, Ló é levado cativo. Talvez muitos do seu sofrimento é consequência das suas escolhas. E talvez você esteja dizendo, pastor, e agora? Agora existe perdão em Cristo Jesus para você. Algumas consequências você terá que passar. Aqui nesta terra. Mas existe algumas escolhas ainda para você fazer. E cuidado com elas. Porque elas também trarão consequências. Talvez você errou no passado, está errando no presente e continua errando. Continua armando a tenda próximo de Sodoma e dentro de Sodoma. Mas cedo ou mais tarde, os conflitos em volta vão chegar até você. A guerra não explodiu por causa de Ló. Mas Ló não pode dizer assim. Eu não merecia isso. Ele merecia. Porque ele estava em desobediência contra Deus. As consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Quantos de nós pensamos muitas vezes em tantas questões a serem tratadas ao escolhermos determinada profissão, ao escolhermos local que vamos morar, ao escolher projetos de vida para os nossos filhos. Mas poucas vezes nós nos preocupamos com a vida espiritual deles. Nós poucas vezes nos preocupamos se os nossos filhos estão sendo moldados para ser cristão. E muitas vezes nós pensamos neles apenas para ser moldados para ser profissionais. E muitas vezes nós deixamos eles armarem tendas próximas de Sodomas. E a vida espiritual não é considerada. Ló sofreu por causa das suas consequências. Mas eu gostaria de chamar sua atenção para a segunda lição do texto. Então, na jornada da fé, primeiro, encontramos pessoas que sofrem porque escolheram mal. Há pessoas que estão sofrendo por causa das suas consequências. Por isso, cuidado ao tomar decisões na sua vida. É muito sério isso. Avalie se a sua decisão é por fé ou se é movido pelos olhos humanos. O que fez Ló habitar próximo a Sodoma foi porque ele olhou e viu as campinas verdes. Águas cristalinas. Ele disse, essa terra é igual ao Egito. É para lá que eu vou. Cuidado então com as escolhas. Segunda lição. Na jornada da fé, somos desafiados a agirmos com fé e graça. Olha agora o capítulo 14, verso de número 13. Porém, veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos cavarais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Vamos ler o verso 14. Ouvindo Abraão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa e os perseguiu até Dã. A notícia da prisão de Ló chegou ao ouvido de Abraão. Para o seu sobrinho foi capturado. E Abraão, quando ficou sabendo disso, juntou 318 homens dos mais capazes e saiu em busca de Ló. Irmãos, tem um escritor que trabalha num livro, duas perguntas interessantes aqui. Ele diz assim, quando nós pensamos se devemos ajudar alguém, duas perguntas estão presentes. Quais são as duas perguntas, segundo ele? Primeira pergunta é esta. Esta pessoa merece a minha ajuda? Não é muitas vezes esta pergunta que nós fazemos? Se a gente precisa ajudar alguém, a gente pergunta assim, ela merece a minha ajuda? E a segunda pergunta é, posso ajudar sem que haja qualquer risco ou inconveniência para mim mesmo? Será que eu posso ajudar sem que isso traga algum prejuízo para mim? Sim, algum risco. Quando as duas respostas é beleza, dizendo que a pessoa merece ser ajudada, e não há risco nenhum, você não vai sofrer nada. Aí a gente diz, então eu ajudo. Abraão não pensa assim. A primeira resposta para a pergunta, Ló merecia ser ajudado? Não. Ló preferiu viver longe de Abraão, e quando teve a oportunidade de escolher, não pensou assim, não meu tio, é o seguinte, você é mais velho, você é o líder da caravana, você é o mais rico, você é quem Deus chamou para promessa. Escolhe o senhor. Não, Ló não teve nenhum gesto de cortesia. Ló, quando Abraão disse, escolhe Ló, ele levantou os olhos e disse, qual que é o melhor? Aonde que eu posso me dar bem? E ele escolheu. A segunda questão é, Abraão poderia ajudar Ló sem correr risco? Claro que não. Era perigoso isso aqui. Era uma guerra entre cinco reis de um lado, quatro reis do outro, sendo que um destes grupos perdeu. E agora Abraão precisa chegar lá e lutar sozinho, praticamente, apenas com o seu grupo. Quatro reis. Percebe a importância de nós entendermos bem essa história? Abraão poderia racionalizar algumas desculpas para a sua decisão de não ajudar Ló. E nós poderíamos dizer assim, ele está certo. Uma delas, Abraão poderia dizer assim, Ló está apenas colhendo o que plantou. Não poderia dizer? Isso é consequência dos atos dele. Não posso fazer nada. A outra notícia, a outra racionalização, outro argumento que Abraão poderia usar. Ló não me interessa mais. Ló não é problema meu. Ló se afastou. Não é mais, não tem nada a ver comigo. Abraão poderia dizer assim, Ló é uma causa perdida. Não vale a pena lutar por Ló. Na jornada da fé, somos desafiados a agirmos com graça e fé. Agimos com graça para com aqueles que tropeçaram no decorrer da jornada. Abraão está disposto a entrar lá, buscar Ló, ir atrás do grupo, correr o risco de vida, para trazer Ló de volta. Ló é da família, Ló é do sangue dele. Independente do que Ló fez com ele, Ló é aquela pessoa que Abraão ama. Na jornada da fé, será que agimos assim, irmãos? Agimos com graça para com aqueles que tropeçam no decorrer da caminhada? No decorrer da caminhada, nós vamos encontrar alguns Ló na nossa vida. E Deus nos convida a agirmos como Abraão, agimos com graça, com fé. Por que que é fé? Porque Abraão crê que Deus é poderoso. E Deus fez a promessa a ele. E Abraão dizia, eu posso ir lá resgatar Ló sem ser contaminado. Posso ir lá resgatar Ló sem morrer, porque eu tenho a promessa de Deus. Deus vai me dar um descendente. Abraão reculturou os homens mais capazes, 318. Percebe que esse 318 não tem nada a ver com o que é divulgado na mídia? Que existem algumas igrejas que fazem a campanha dos 318. São 318 que vão orar por vocês e tal. Não tem nada a ver com isso o texto. O texto tem a ver com guerreiros que Abraão tinha. Percebe que nós devemos, de fato, entendermos a necessidade de sermos pacificadores. Mas não devemos ser um pacifista inocente. Para que a paz pudesse ser estabelecida, a justiça precisava ser feita. Abraão precisava ir lá e resgatá-lo. Abraão voltou vitorioso dessa atitude. Olha aí comigo o verso 15. E repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Vamos ler o verso 16. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Abraão agora é o grande homem de Deus, sendo de fato aquilo que Deus o chamou. Deus o chamou a Abraão e disse a Abraão, Abraão, ser tu uma bênção. Abraão está sendo uma bênção na vida de Ló. Abraão está sendo uma bênção na vida de familiares de Ló. Abraão está sendo uma bênção na vida de pessoas daquela região em volta, que tinham sido levados também cativos. Nós somos chamados para ser uma bênção onde nós estamos. Percebe aqui, irmãos, que esse estágio que Abraão chegou não foi da noite para o dia. Esse mesmo homem que eu estou dizendo que correu o risco de vida, foi em busca do sobrinho, esse mesmo homem quando foi no Egito com a esposa, ele diz assim, não, eles vão me matar. Sarai, diz que você é minha irmã, porque você é muito bonita, eles vão olhar para você e vão me matar. Olha o crescimento de fé de Abraão. A jornada da fé, a gente tem que crescer. Será que você tem crescido na fé? O Abraão que não teve coragem de se colocar como esposo de Sarai porque amava a si próprio, tem coragem de se colocar em favor do Ló. Ele cresceu na fé. Este é o Abraão, o herói da fé. Este é o Abraão, o patriarca. Este é o Abraão que guerreia. Este é o Abraão que sai e se sacrifica. Na jornada da fé, somos desafiados a agirmos com graça e fé. Por quê? Porque há pessoas que tropeçaram no decorrer da jornada da fé. Essa aqui não vai ser a única vez que Abraão vai reagir com graça para com Ló. Este Ló não aprende a lição, não. Este Ló continua morando em Sodoma depois de tudo isso. E mais para frente, Deus vai destruir Sodoma. Deus diz, eu vou destruir Sodoma. E Abraão começa a orar, dizendo, se tiver tanto justos. Aí Deus diz, não, se tiver tanto, eu não destruo. Tanto. E vai diminuindo, diminuindo. Não tem justo nenhum na cidade. Mas Deus resolve salvar a cidade. Salvar a cidade, não. Salvar Ló. Olha o capítulo 19 de Gênesis. Você encontra o porquê que Ló não é destruído em Sodoma. Gênesis 19, verso 29. Gênesis 19, verso 29. Gênesis 19, verso 29. Vamos ler? Ao tempo... E tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Foi por causa de Abraão. Abraão agiu com graça na vida de Ló, não apenas uma vez. Mas várias vezes. Eu e você precisamos, no decorrer da jornada da fé, sermos desafiados a agirmos com graça e fé para com aquelas pessoas que tropeçam no decorrer da jornada. Mas quando você olha para essa história aqui, você não pode esquecer que aqui é um espelho daquilo que acontece conosco. Na verdade, eu e você, nessa história aqui, nós não parecemos muito com Abraão, não. Nós somos mais parecidos é com Ló. Nós somos aqueles que tropeçamos na jornada da fé. Nós somos aqueles que, no decorrer da vida, colocamos as nossas tendas próximas de Sodoma. E quem vem ao nosso encontro agindo com graça é Deus. Abraão poderia não se importar com Ló. Deus poderia não ter se importado conosco quando Adão comeu do fruto proibido. Rompeu o pacto. Mas Deus teve graça. Deus agiu com graça. Abraão se sacrificou lutando uma luta. Deus se sacrificou a vida vindo a este mundo, vivendo debaixo de uma lei, morrendo na cruz do Calvário. Deus é aquele que agiu com maior graça do que Abraão para conosco. Nós somos aqueles que muitas vezes estamos à margem do caminho na jornada da fé. E Deus pode ir ao seu encontro nesta noite. Restaurar você, agir com graça com você. Entrar onde não há como ninguém mais salvar você e resgatar você. É isso que o texto nos ensina. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar a terceira lição desta noite. Se a primeira, então, é que na jornada da fé encontramos pessoas que sofrem por causa das consequências dos seus atos, a segunda lição é que na jornada da fé somos desafiados a agirmos com fé e graça. Terceira lição, na jornada da fé encontramos outros adoradores do Deus Altíssimo e lembramos que necessitamos de um sacerdote. Olhe o verso 18 até o verso de número 20. De Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao verso 20. Vamos ler? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Abrão fez uma grande vitória, trouxe os dão dos despojos e sai um rei chamado Melquisedeque. Ninguém sabe quem é este homem. Lembra de Hebreus? Nós vimos Hebreus 7. Sem genealogia, sem nada. Não é relatado. E Gênesis é o livro da genealogia. Sempre diz, fulano é filho de fulano, filho de fulano. O Melquisedeque não diz nada disso. Abrão não está em Udus Caldeus. Abrão já está lá em Canaã, naquela região toda em volta aí. E sai um indivíduo que é rei de Salém. Salém provavelmente é a cidade que virou Jerusalém. E Abrão encontra lá uma pessoa que é adoradora do Deus vivo. Desde quando nós começamos a olhar essa história de Abrão, ele não tinha encontrado ninguém que comungava da mesma fé. Era só a família dele. Ló era da família dele. Era o povo dele, o povo que saiu de Udus Caldeus. E Deus disse, eu vou fazer de você um grande povo. Mas ao mesmo tempo já existia um Melquisedeque. Existia um Melquisedeque, o texto diz que era sacerdote. A arte do Deus vivo. Quando nós olhamos para Hebreus 7, esse Melquisedeque, ele só aparece aqui em Gênesis 14, no Salmo 110, uma citação breve, depois em Hebreus, alguns versículos, capítulo 5, um pouquinho no capítulo 6 e principalmente no capítulo 7. Quase não tem nada sobre Melquisedeque. E a maioria das vezes é remetendo a esse episódio aqui de Gênesis. Os estudiosos não sabem dizer quem é este homem. Alguns chegam até a dizer que talvez fosse Cristo pré-encarnado. Mas é meio complicado de sustentar esta ideia. O fato é que esse Melquisedeque era um alguém que temia a Deus. Era alguém que quando viu essa vitória de Abraão, ele não adorou Abraão. Ele diz, bendito Deus. Ele abençoou Abraão. Ele diz, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele clamou que Deus pudesse continuar a abençoar Abraão. Este Melquisedeque tinha intimidade com Deus. O grande herói dessa história aqui não é Abraão. Abraão encontra alguém que ele pode comungar da mesma fé. E essas pessoas não são de Sodoma. Não é o rei de Sodoma. Essa pessoa é Melquisedeque aqui. E ele diz, bendito seja o Deus, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Verso 20, vamos ler? E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Que testemunho. Deus não deixa Abraão em nenhum momento entrar o orgulho no coração dele. Deus traz o Melquisedeque para dizer, bendito seja o Deus que deu a você a vitória. Graças a Deus, irmãos, que na jornada da fé nós encontramos outros adoradores de Deus. Outras pessoas que comungam da mesma fé. Outras pessoas que nos fazem olhar para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. Pessoas que fazem com que Abraão não olhe para si mesmo, mas olhe para o Deus que abençoou a ele. Você tem encontrado pessoas assim na sua jornada da fé? Você tem com certeza, se você está no caminho da fé, você encontra gente assim, que diz para você, olha para Deus. Vamos adorar juntos. E um detalhe lindo dessa história. O grande Abraão, o pai da fé, o patriarca, ele reconhece que precisa de um sacerdote. Olha aí o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, vamos ler agora. E era sacerdote do Deus Altíssimo. Verso 20, final do verso 20. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O ofício sacerdotal vai ser implantado em Israel. Depois, não agora, o ofício sacerdotal é implantado em Israel com Levi, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. O povo de Israel que saiu do Egito, já era descendente dessas tribos, já tinha aqueles que derivavam dos levitas. Mas o texto está dizendo que existe um sacerdócio anterior ao sistema mosaico. A necessidade de um mediador para com Deus, não vem apenas com Moisés, já era anterior a Moisés, já existia um sacerdote. E Abraão que fazia isso na sua casa, com a sua família, porque ele construía altares, agora ele reconhece e diz para Melquisedeque, aqui está o dízimo, você é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele consagra a Deus através deste sacerdote. Qual é a lição disso aqui? Melquisedeque aponta para Jesus Cristo, é isso que Hebreus 7 diz. Que o ofício de sacerdote de Jesus, não acontece com Levítico, acontece antes. O homem sempre precisou de um mediador entre Deus e o homem, desde a queda de Gênesis 3. O herói da fé precisa ter um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Melquisedeque é apenas símbolos disso. Abraão precisava do descendente para poder ter acesso a Deus. Eu e você na jornada da fé, encontramos outros adoradores e percebemos que precisamos é de um sumo sacerdote. Que nós não conseguimos só por nós viver a vida cristã. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque reconheceu o sacerdote deste homem. Deus gostaria de perguntar para você, você conhece o nosso sumo sacerdote? Que é Jesus Cristo? Você percebe se Abraão precisava de um sacerdote, você também precisa. E não pode ser Melquisedeque, tem que ser Jesus. Não pode ser nenhum outro mediador que não seja Cristo Jesus. Porque eu e você somos fracos, irmãos. E quando nós temos um sumo sacerdote, nós podemos dizer como hebreus, nos achegarmos diante deste trono. Porque ele sabe o que é sofrimento, ele se compadece de nós. Tomara que eu e você possamos entender isso. Que na jornada da fé encontramos outros adoradores. E também necessitamos de um sumo sacerdote. Abraão deu dízimo ao Senhor. Por que Abraão deu dízimo? Porque Abraão reconheceu que tudo vinha de Deus. Todas aquelas coisas que ele tinha conquistado, ele deu a décima parte para Deus. Será que eu e você temos demonstrado isso? Não apenas dando o dízimo ao Senhor, mas dando o nosso melhor para Deus. Nosso melhor de tempo, nosso melhor de dinheiro, nosso melhor de dedicação. Mas eu gostaria de encerrar. E eu gostaria de chamar sua atenção para a quarta e última lição deste texto. Na jornada da fé, precisamos nos manter firmes. Rejeitando as ofertas do mundo. Não apareceu apenas Melquisedeque aqui. Apareceu um segundo rei. Olha o verso 21. Então disse o rei de Sodoma, Abraão. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Era comum que num conflito de guerra, a parte vencedora ficasse com todos os objetos conquistados. O rei de Sodoma então diz assim, Abraão, você salvou nosso povo, salvou Ló. Vamos fazer o seguinte então. Você fica com os bens, tudo é seu. Nos dá apenas as pessoas. É uma oferta extremamente tentadora. É uma oferta que Abraão poderia até justificar. Abraão poderia dizer, Deus está me dando mais terras. Agora eu não sou apenas o possuidor para Canaã. Eu posso conquistar Sodoma. A terra de Sodoma pertence a mim. É a oferta sedutora do mundo. Lembra que Sodoma atrai o Ló? Ou Sodoma tentando atrair Abraão? Abraão não negocia. Olha o verso 22. Mas Abraão lhe respondeu. Levanta a mão ao Senhor, o Deus autismo, que possui os céus e a terra. Vamos ler agora. E juro que nada... Nada quero para mim. E aí ele vai dizer aqui. Senão aquilo que os rapazes comeram. E aquilo que aquelas outras pessoas lutaram. Eles têm o direito deles. Para mim eu não quero nada. Percebe, Abraão não quer ter nada de Sodoma. Há um outro episódio bíblico de Acã. Acã certa feita entrou numa cidade que Deus estava dando vitórias. E disse, não traz nada, Deus disse. Não tira nada de lá que possa trazer coisas para Israel. Acã pega uma capa e traz, porque ele amou a capa. Isso foi a ruína de Israel naquele momento. Abraão vence, tem direito. Há uma proposta, um contrato sendo estabelecido. Abraão disse, eu não quero nada. Eu não quero aliança com Sodoma. Sodoma não me interessa. Só diz isso quem sabe em quem crer. Só diz isso aquele que sabe que Deus é o arquiteto de uma cidade para ele. Como Hebreus disse. Só faz isso aquele que crê na promessa que Deus disse. Eu vou dar a terra a você, Abraão. Não precisa abraçar com Sodoma. Na jornada da fé, precisamos manter firmes na fé. E rejeitando as ofertas do mundo. Nos grandes vitórias da nossa vida. O mundo apresenta pratos deliciosos. E muitas vezes nós caímos. Contos do povo de Deus nos momentos áureos da vida. Tropeçaram e naufragaram na fé. Porque não entenderam as portas sedutoras de Sodoma. Sodoma que levou Ló a ruína. Agora se apresenta diante de Abraão. E diz, fica com os nossos bens. Abraão diz, não. Não porque a glória tem que ser dada a Deus. Se eu conquistar isso com os bens de vocês. Vocês vão dizer, eu enriqueci Abraão. Eu que abençoei Abraão. Abraão diz, não. Quem me enriquece é Deus. Você é capaz de dizer isso, irmãos? Quando o sistema deste mundo quer oferecer coisas a você. Coisas deliciosas, palatáveis. Você é capaz de dizer, não. O Deus do céu é quem me dará as coisas. O Deus do céu é quem me sustentará. O Deus do céu é o Deus da minha vida. Não Sodoma. Abraão faz isso. Porque ele reconheceu que precisava de um sumo sacerdote. Nós já cantamos nessa noite um hino. Que diz que nós temos junto ao trono um sacerdote. Vamos cantar novamente. E agora com essa perspectiva em mente. Assim como Abraão precisava de um sumo sacerdote. E ele reconheceu isso em Melquisedeque. E olha que Abraão também era sacerdote nesse sentido. Ele também fazia altares. Mas ele reconhece e diz, eu preciso de um. Nós precisamos de Cristo Jesus. E aqueles que creem em Cristo já têm Jesus como sumo sacerdote. Vamos cantar e vamos prestar atenção na beleza desta letra. Amém. Achei de Deus do céu. Achei de Deus do céu.